Aí, meu irmão, você tá... Tu tá bem mauricinho pro meu gosto, sabia? Sim, e por que isso te afeta? Tu tá ridículo pra caralho. E sim, cara, eu sou assim, tudo bem? Qual é o problema? Tá falando merda e nem me conhece. Cara, eu não quero nem falar com você, valeu? Esse cara tá bêbado. Ele é mó pleiba. Essa combinação sempre dá merda. E por que que tá te afetando tanto? Não me afeta em nada, cara. Então? Aí, ô, meu amiguinho de afro, não é nada pessoal, não. Não é contra você, simplesmente atuando em outro planeta. Eu quero uma aposta pra ver se param essas brigas. Mas você é organizadora. Ah, já sei, guerra de shots. Guerra de shots? Eu já sabia. Começaram os problemas. Eu contra você na guerra de shots. Eu quero ver. Aí aparece o capitão, esmorrando tudo que tiver na frente. É isso aí. Como que vai, meu coelho? Eu começo a perder o meu lado zen e a ficar mais agitadinho que normal. Então vamos lá pro rinho. Todo mundo pra cá. Vambora, meu irmão. Eu mandei ele pra merda e ele continuou enchendo. Meu irmão, primeiro dia, tu já quer entrar no meu comido? Sim, eu quero, porra. Para de arrumar ideia idiota. Vem pra porrada. Para, Diego. Tudo mirado e ainda quer brigar. Fala sério, cara. Esse cara não sabe quem sou eu. Eu não sei quem é ele. Não entendi nada. Eu também não. Falou que se chamava Diego e que eu conhecia. Eu nunca vi mais gordo. Como assim tudo me conhece? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não fode. Queria me deixar puto, conseguiu. Como assim? Não, olha só. Vem cá. Vem cá. O cara já me empurrou. Se voltar a me tocar, eu vou te botar pra cagar sangue. Olha só. Pra mim que se foda, entendeu? Calma, calma, respira. Eu já tava fudido de bêbado. E tô implicando com cara de afro. Vem. Sim. Não, não, não. Segura ele. Segura ele. Olha só, Diego. Não seja teimoso. Deus botou a mão na cabeça desse cara pra ele não beber. Porque se ele tivesse bebido, meu irmão, aí teria um problema sério. Primeiro dia, cara. Se fode aí, vai. Aí, se liga bem. Eu vou te dar as regras. Puta merda. Toda vez isso. Como já era de costume, já tá no manual. Outra vez o meu pé. Puta merda. Aí, meu irmão, eu pisei no vidro. Jay, eu não sei como que você se cortou, mas por que caralhos tem um vidro no seu pé, cara? Porra, eu machuquei o pé de novo, cara. Não, ele já se machucou. O quê? Não! Aí, eu comecei a aplicar uma técnica vampiresca. Jay, me dá a sua patinha. Ah, já foi, já foi, Cap. Já foi. Ele começou a chupar fortíssimo. Parecia uma boquinha de veludo no pé. Não acredito, irmão. Chupou gostoso. Valeu. Acabou. A festa continua. Só vamos. Cap sabe chupar, né? Ele tirou o vidro, cara. Ele tirou o vidro. É isso aí! Tirou o vidro mamando o meu pé. Eu tinha que ver. Eu sou um puta veterano de guerra. Eu sou um sobrevivente natural. Me largaram seis meses com os leões e eu voltei. O próprio Simba, irmão. Tá gostosa pra caralho ela. Tem peito. Tem buda. Tem cinturinha, cara. Ela tem tudo. É, eu sou uma mulher fodona. Eu gosto muito que me enchem de elogios. Vai, pode falar mais. Boca. Tudo, cara. Tem boca também. Ela tem tudo. Pálpebras, dentes. Escuta, ela tem tudo que eu gosto. Essa alba não é nada boba. Ela caiu do céu, irmão. É, tudo que eu mais gosto são as mulheres que têm atitude. Ah, atitude. As mulheres que sabem o que fazem. Já não tava valendo nada. Foram muitas tequilas. Cara, que tal a gente... Ai, que delícia, meu pai. Olha só. E ela beija muito bem, hein? Tô falando que é um dos melhores beijos. Eu na seca e ela com sorte. Então vem, princesa. Não acredito. Daqui a gente vai pra batedouro e aí a gente vê. Por favor. Tá bom. A Karim quer ir pra batedouro. Eu não sei o que é o batedouro, mas eu sei o que acontece no batedouro. Então vamos. Vamos? Eu tenho que dar uma conferida pra ver se tá tudo no lugar, se tá tudo certo. O Jay não tava incluído no plano e isso me incomoda um pouquinho, mas nessa altura eu já não ligo. Vem cá, tô me entregando muito. Rápido. Vamos lá. Não. Então vamos correndo pro abatedouro pra poder cortar a fita antes que deixem ele pior do que banheiro químico depois que passa o bloco de carnaval. Não aguentarei até o final. Nem lembrávamos mais da tal da Jack. Tá dormindo há três dias nesse sofá. Onde tá a Karim? E a Karim? Cadê ela? Cadê, cara? E nesse canto, a Matrioshka. E no outro, a novata que acabou de chegar, a terrível, a indomável, a Oba! Eu mesma! E essa mulher tá muito mais afiada do que canivete suíço. Se dissesse que gosta de homens, olha essa rama. O que que foi? Eu não entendi. Tá curtindo o visual, Jay? Oficialmente, abriu o abatedouro. Então podemos começar, né? A Alba começou a tirar a roupa. E agora tá, tá, no ato. Só uma provinha, tá? É. Bora, cara. E vamos dar só uma palinha. Tá deixando geral aqui. Tira esse saldo, Jay. Tira esse saldo, Jay. Não faz parte de mim. E pra mostrar que eu sou muito braba, eu subo até as escadas dessa casa com o salto. Como você trança de salto? Ué, assim? Bom, pra mim não me importa se tá de salto. Só não bate em mim com eles, tá bom? Olha, eu vou te ensinar, garoto. Olha, sou muito real. Eu nunca trança de verdade com uma lésbica, né? Ainda não. Sendo muito sincero, o único sexo lésbico que eu já fiz na vida foi com o Potro quando ele ficava lá de pinto mole. Espera, Kari. Espera, cara. Elas tão fazendo uns barulhos estranhos. Eu nem sei o que é que tá rolando ali embaixo. Eu não sabia se eu tava recebendo uma boa lambida ou se eu tava recebendo uma boa bênção. Para, senão eu vou acabar gozando. Mas é claro que ela ia gozar, idiota. Eu treinei a vida toda.